Mais grana, 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 mais grana 2, 4, 6, 8, 10 mil reais Dinheiro faz dinheiro e o meu povo o que faz? Não corre pela paz, pela liberdade Justiça não se faz com mortes e grades Na arte da sobrevivência A correria manda, como o equilibrista Bebe na corda bamba, um dia após o outro Que parece o último, alimentado pelo sonho Oxigênio do sufoco Compro, prendo, troco, ninguém dá nada De graça nem ingestão na testa Esmola não amola, sai fora nem dá bola Deus seja louvado, a frase na nota consola Agora quem discorda, não é não companheiro Temos algo em comum, queremos dinheiro Pra comprar, pra gastar, esbanjar, nem ligar Me artigar, pagar a vista, embrulha aí que eu vou levar Montar numa BM, numa mil cilindrada Ter goma, com vidro, sauna e piscina Quem nunca sonhou assim ou ainda sonha Quero um dia ser feliz, o dinheiro ajuda Daí como muitos já estiveram lá sorteados Ganhei! No jogo do azar, se perderam no caminho Dinheiro maldito, dinheiro vem fácil Dinheiro vai fácil Quanto mais grana, melhor Quanto mais grana, melhor Mais grana, mais treta Quanto mais grana, melhor Quanto mais grana, melhor Sem grana, sem treta Sem grana, sem pôr Quanto mais grana, melhor Quanto mais grana, melhor Mais grana, mais treta Quanto mais grana, melhor Quanto mais grana, melhor Sem grana, sem treta Sem grana, sem pôr Só é foda, a moda influi, o mal conduz A mente fraca para o mundo sem luz Pulse, inflamou, sinal que a ferida não se fechou Se ligou, mano, embaçou A maldição não se quebrou A corda tá na hora, vão pro choque Eu não disse floque, se tá groga, eu loque Aí, vai pro antidote Foi a que matou o Elvis, eu sei Me liguei, ganhei a cena, suspeitei, acertei Hey, lembrei como era bom Me libertei para o meu bem Até quando eu não sei ladrão Então, tô de cara, não dá nada Se der pouca coisa, afinal eu tô na caminhada Sujeito a parar por aqui Limitar meus pensamentos Não, não é de mim, dá licença Vou prosseguir na humildade Eu tenho a chave da minha própria liberdade Não se prenda a bens materiais Você vai, eles ficam, eles ficam Você vai, a paz vale mais que o dinheiro A liberdade é um sonho que não tem preço Prenda seu pensamento ao bem e será livre Algeme suas mãos e que um pai nosso te alivie Acredite, sua fé permite a paz sem limite Não seja carcereiro da sua própria mente Se liberte com um rap ou se converte como um crente Faça o que for necessário pra não ser prisioneiro Dá luxúria, ira, vaidade, cobiça, inveja, gula, preguiça Sete não, grana, oitavo, pecado, capital Firmou, sou mais você que é mais eu O resultado da soma é nóis E se Deus tá com nós, quem pode ir contra nós? A mesma grana que corrompe não cala nossa voz Quanto mais grana, melhor Quanto mais grana, melhor Mais grana, mais treta Quanto mais grana, melhor Quanto mais grana, melhor Sem grana, sem treta Sem grana, sem pó Quanto mais grana, melhor Quanto mais grana, melhor Mais grana, mais treta Quanto mais grana, melhor Quanto mais grana, melhor Sem grana, sem treta Sem grana, sem pó Pelo dinheiro eu matei, roubei, me droguei, me viciei Traí e fui traído, como eu comecei, prossegue aí da meu filho Só, só, só o lucro não dá prejuízo No leilão das almas o corretor do inferno Te oferece o mundo, te propõe um pacto Assina o contrato, serei seu impressão O agiota fala bem, é o blefe em carne e osso Adeus sufoco, miséria já era, contas atrasadas Viver de migalhas com a alma apenhorada E pronto, se transformou, o humilde de ontem Hoje se tornou poderoso, arrogante, pretencioso Dono da situação, com o seu sonho de consumo Chegou a hora do acerto, o barato sai cara E tudo tem o seu preço, não adianta chorar Ninguém irá escutar, quem sabe o Deus que você traiu Tenha misericórdia de que adianta a grana Se a mina que você ama quer distância Rapaz não te acompanha, os mano te estranha Se arrependa em vida, na morte já era Mais grana, mais treta, vale mais a vida eterna Quanto mais grana, melhor Quanto mais grana, melhor Mais grana, mais treta Quanto mais grana, melhor Quanto mais grana, melhor Sem grana, sem treta Sem traque, sem pó Quanto mais grana, melhor Quanto mais grana, melhor Mais grana, mais treta Menos, pior Quanto mais grana, melhor Quanto mais grana, melhor Sem grana, sem treta Sem traque, sem pó